Então tá, chegamos na nossa outra aula, né pessoal? Bem-vindo mais a essa aula. Então, faz o seguinte, a gente tá fazendo as alterações aqui, colocando as mensagens, vamos compilar aqui, e vamos fazer, vamos ver aqui então, alteração, eu vou buscar aqui a fioninha, iniciar a alteração, vou colocar a data dela aqui como 31 de 13 de 2021, e vou salvar, você quer alterar esse nome? Yes. Ó, alteração executada com sucesso. Se eu iniciar a alteração, salvar alterações? Não. Ó, não foram realizadas alterações. Ok, perfeito. Então, quer dizer que funcionou perfeito. Vamos limpar aqui, a gente pode fazer o seguinte também. Deixa eu pegar aqui o limpar, a gente pode dar um close na nossa tabela, tá pessoal? É, tbagenda.close, daí limpa os dbdit aqui, perfeito? Então tá, então essa parte aqui então tá praticamente pronta a alteração. O que a gente fez aqui? A gente colocou umas imagenzinhas, tá? Eu não vou colocar em todos, pessoal, por enquanto vou deixar para vocês ir fazendo aí como lição, tá? A gente codificou então o botão alterar, tá? Codificamos aqui o botão alterar, a gente abriu a tabela, indexou pelo nome, tá? E a gente fez aqui então a indexar ela pelo nome, tá bom? Até vamos fazer mais um teste aqui ligeirinho? Ó, só para mostrar então, aqui, deixa eu pegar aqui, é... fioninha, iniciar a alteração, perfeito, tá buscando, né? Ó, aqui ó, então tá. Beleza, é isso que eu queria ver aqui. Então o que a gente fez? A gente fez isso aí, tá pessoal? Outra coisa, existe uma outra forma também que a gente poderia fazer alterar, tá? Qual é a outra forma que a gente poderia fazer? É... a gente poderia simplesmente aqui no cadastro, quando se desse, vamos supor, é... se desse aqui, ah... a... na saída aqui, tá? Na saída aqui do... 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 do debedite, e a gente pode também, depois talvez eu faça uma aula extra, a gente perguntar, se quer alterar? E já a partir daqui, tá pessoal? Também dá pra fazer assim, tá bom? Outra coisa, pessoal, ó... é... geralmente aqui, ó, eu tô abrindo a tabela, deixando ela aberta, então vou fazer isso aqui, ó, deixa eu voltar para cá no meu, deixa eu pegar aqui o cadastro, cadastro, acho que eu estou abrindo a tabela, deixa eu ver se eu estou abrindo ela, eu devo estar abrindo ela no, vamos ver o que eu não ativei, será? Não, form create, é esse aqui ó, eu vou deixar só o start transact e não vou abrir a tabela, prontinho, vou salvar, senão fica a tabela aberta, ela fica, entendeu, aqui ó, perfeito, agora não tem como você, senão você é capaz de ficar mexendo aqui, fica aparecendo o nome, fica ficando em cima assim, não, senão já parte para o novo direto, tá? Muito bem, perfeito, tá, então o que a gente fez até agora? A gente já acertou o formulário de alteração, tá, e o formulário de cadastro, tá pessoal, então nós já temos dois formulários das quatro operações, já temos funcionando perfeito, então o que que nós vamos fazer agora? A próxima vai ser então a consulta através de relatórios, tá? Então vamos lá então, nós vamos começar aqui para não perder muito tempo, ah, só deixa eu acertar outra coisa que eu quero acertar aqui, esse busca nome aqui, deixa eu, as propriedades aqui, eu acho que eu não tinha trocado ainda, é, position, ó, nós vamos colocar ele como, não, é, vamos colocar ele como MyFormCentro, tá, porque ele estava saindo lá em cima, tá bom? Perfeito, agora sim, agora nós vamos pegar então, a gente vai pegar um novo formulário ECR, eu já vou chamar isso aqui de, é, a Unity, né, e o formulário, essa é a Unity aqui, nós vamos salvar ela aqui, vamos salvar tudo, salvar, a gente vai colocar ela como U, com, é, o consulta, vamos botar, o consulta, tá, vamos botar o consulta, tá, pessoal, muito bem, salvamos, o formulário, o formulário, já vou trocar o nome dele, tá, vou clicar no formulário aqui, e nós vamos trocar também então, o name dele para F consulta, tá, você bota o nome que você quiser aí, eu vou botar aqui então, F consulta, feita a troca, e no caption dele aqui, a gente vai fazer assim, ó, formulário de consultas conforme escolhas, tá, eu vou botar assim, por que conforme escolha? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar um standard, é um standard não, a gente vai pegar um panel aqui, a gente vai colocar esse panel aqui, deixa eu alinhar ele aqui na, em cima aqui, e aqui nós vamos botar algumas propriedades, como, é, vamos colocar ele como soft, aqui, belever, nós vamos botar ele como log red, tá, que log red é para dentro, tá, pessoal, é para o fundo, vamos botar um 2 aqui, vamos botar uma borda simples, tá, e aqui o borda, o it, dá para ser 1 aqui, prontinho, fica uma coisa mais legal aqui, muito bem, aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Aqui, agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou, você, a gente pode fazer de várias maneiras aqui, de várias, mas eu vou pegar, então, um hard button aqui, ó, e vou fazer assim, ó, primeiro a gente vai fazer o seguinte, deixa eu colocar no meu formulário aqui a fonte, vamos aumentar um pouco, não aumentar, não, vamos botar negrito aqui, botar 9, tá, perfeito, e aqui, então, nós vamos fazer o seguinte, ó, é, deixa eu só pegar um label aqui, e vamos colocar assim, ó, escolha uma forma de consulta, tá, escolha uma forma de consulta, tá, escolha uma forma de consulta, tá, pessoal, vamos deixar aqui assim, e aqui, nós vamos botar aqui, então, o primeiro, nós vamos botar, então, por nome, peraí, peraí, maiúsculo, né, por nome, tá, pessoal, peraí, deixa eu só tirar fora isso aqui, esse comercial aqui, não é aqui, por nome, e o segundo, nós vamos colocar, deixa eu ver qual é os campos que tem aqui, deixa eu botar o field aqui, por nome, por data de cadastro, tá, data de cadastro, que às vezes a gente pode verificar por data de cadastro, nós podemos também, por, depois eu ajeito isso aqui, tá, pessoal, o que mais, nós podemos por, você pode botar por vair, você pode botar por bairro, por cidade, tá, pode ser aqui por cidade, tá, por bairro, botar por bairro, por bairro, vamos colocar mais um aqui, é, por, e por cidade, tá, por cidade, por nome, data de cadastro, bairro, deixa eu só tirar esse por aqui, não precisa, vou deixar sem aqui, nome, e esse aqui então, por cidade, tá, digamos que você tenha um cadastro e de outras cidades, tá, seria isso aí, e, também você pode aqui, por data de nascimento, vamos botar por data de nascimento também, se a gente quer buscar às vezes, por data de nascimento, que é importante, para, né, mandar um cartãozinho, outra coisa, tá, essa data de nascimento aqui, é, nós podemos extrair então, e pegar parte dela, né, vamos lá então, deixa eu só ajeitar aqui, data de cadastro, e vou fazer assim, deixa eu só, baixar um pouco aqui assim, deixa eu levantar isso aqui, e, perfeito, pronto, agora, vamos, botar uma linha aqui, e, space, igual, pronto, fica mais legal que assim, prontinho, tá bom, muito bem, assim, tá, bom, veja que nós já temos aqui então, as nossas formas, tá, e agora então, a gente vai fazer o seguinte, esse é, o primeiro nós vamos fazer assim, rb, nome, tá, deixa eu botar ali também, não escutar, pessoal, rb, nome, tá bom, o segundo vai ser, rb, datacad, que é data de cadastro, tá, pessoal, o terceiro vai ser, rb, bairro, tá, o quarto, rb, cidade, e o quinto, quinto e último aqui, tá, rb, data, nasce, de nascimento, tá bom, esses são os names então, por que os names? para a gente depois se referir a eles lá, tá bom, pessoal? Muito bem, então, para a próxima aula, a gente vai fazer as codificações, e continuar o nosso formulário, que já bateu, passou dos 10 minutos, e estamos indo então, deixando aí, para a próxima aula, a continuação, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.